Uma indústria que é uma arte Uma arte que é uma indústria O cinema faz 100 anos E assim que vai mostrar-lhe O primeiro filme cómico O primeiro filme familiar A primeira cena de apanhados E o primeiríssimo de todos os filmes Veja a mesma sessão de cinema Que foi projetada há 100 anos Quando tudo começou Não perca, hoje, ao fim da noite O primeiro filme Abandonou a política ativa Para concretizar um sonho de criança Ser presidente do Sporting Clube de Portugal Entrou com o pé direito Segurou Queiroz E construíram uma equipa À semelhança das melhores do mundo Sem papas na língua Fala de corrupção no futebol português E anda agora em guerra aberta Com Pinto da Costa Amanhã à noite Não perca uma grande entrevista Com Pedro Santana Lopes Nos Donos da Bola Passe-te em cá o ano 1995 A SICA Vai mostrar-lhe a grande diferença Entre 1995 e 1996 E para isso Vai emitir durante 3 dias seguidos Numa emissão quase toda falada em português Os melhores programas do ano Do ano velho E do ano novo A SICA Vai mostrar-lhe durante 3 dias seguidos Porque é que o ano de 96 É mais um ano SICA Viva connosco Festeja 1995 A SICA 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 A SICA